Bora então pessoal, vamos falar aqui sobre o nosso Bitcoin hoje, obviamente, também sobre Ethereum, Bitcoin que rejeitou os 38 mil dólares, ontem eu comentei para vocês, cenário mais provável, os Amazonas importantes também, que eu comentei para vocês também, os embalas, agora o Bitcoin está segurando aqui nessa região dos próximos 36 mil e 400, não estou vendo Bitcoin com grande movimentação do Open Interest aqui nessa região, acredito que a gente vai poder ficar um pouco lateral aqui nesse momento aqui pessoal, tá? Enquanto tiver uma zona para a gente poder de fato, se vai romper, mas quase tivemos um golfe aqui também nessa região, aqui olhando o gráfico diário, a dominância também do Bitcoin que está buscando aqui potencialmente fazendo esse fundo aqui, retação do topo anterior, o que isso pode significar também para o Ethereum, o Ethereum que está aqui agora brigando no fundinho, o Ethereum BTC, e também na região aqui próxima dos 1.950 dólares por unidade, será que a gente vai então de fato voltar a testar que essa região próxima dos 1.800, ou o Ethereum a partir daqui vai voltar, a subir e buscar lá a região próxima dos 2.200 dólares por unidade, hoje tem questão de ETF, tem várias coisas saindo aí pessoal, tá? Vamos dar uma olhada aí caras, não se esqueçam, antes de mais nada, vai aqui embaixo do vídeo, aperta aí esse botãozinho do like, que é extremamente importante para apoiar o canal, não deixe de compartilhar, ativar as notificações, se inscrever no canal para você não perder nenhuma análise e update do mercado, beleza? Então vamos lá caras, o que a gente tem para falar? Bom, começando aqui pelo ETF caras, a gente tem, hoje dia 17 aí, parece que tem mais delays, atrasos em relação ao ETF, mas o prazo mesmo aí é janeiro, tá? Janeiro que é realmente o prazo, então pode ser que saiba uma notícia hoje do ETF aí, fiquem de olho no Twitter, tá? Twitter geralmente as coisas saem antes, estou pesquisando aqui inclusive ETF, Bitcoin, não tem nada de muito importante, mas é F sim, é importante vocês acompanharem as principais notícias, eu não vou operar a notícia, de fato, estou montando minha posição vendida no Bitcoin, estou com a posição montada aí, já mostrei para vocês a minha estratégia, como eu faço, Bitcoin, ele não conseguiu romper aqui a região dos 68 mil dólares, comentei para vocês que é um ponto que ele poderia buscar a liquidez aqui, foi o que ele fez, a gente teve uma grande aumentou em interest aqui nessa região, daí ele teve essa porrada para baixo, pegou liquidez, voltou aqui nessas zonas de embalas, é tudo isso que eu falo para vocês aqui, pessoal, porque muita gente não entende o gráfico do Bitcoin, por que ele faz esses candles assim, maluco, sobe, desce aqui, sobe, se o cara olha o diário aqui não tem como você imaginar, por isso que eu não fico olhando tempos gráficos assim muito grandes, porque eu quero operar no intradiário ali, né? Quero operar no 4 horas, 1 hora, sabe? Se você ficar olhando o gráfico no diário aqui, você vai ficar, pô, não sei para onde vai o Bitcoin, né? Onde que vai o Bitcoin? Então você tem que começar a baixar o tempo gráfico e analisar o que os players, o que as pessoas estão fazendo no mercado, como eles estão se posicionando, onde tem as zonas que estão, tem resistência, tem suporte de gente presa, então por isso que eu não fico quebrando muita cabeça aqui no diário, no semanal, etc, tá? Não fico olhando tempos gráficos tão grandes assim, foco mais de 4 horas, 1 hora, e até alguns pontos, alguns trades, eu vou chegar a entrar nos 5 minutos, até no 1 minuto, tá? Para poder ver o que o pessoal está fazendo. Então é assim que é a forma que eu gosto de operar, pelo menos, tá? Não vou simplesmente ficar esperando o Bitcoin, imagina ficar esperando o Bitcoin aqui, pá, Fibonacci, olha só, Fibonacci, vou aqui, ah, não vou shortar o Bitcoin, vou ficar aqui agora esperando ele para ver uma correção, tá? Ah, para fazer isso, você pode fazer, mas assim, eu não, eu não, eu preciso, quero ganhar dinheiro, entendeu? Eu quero ganhar dinheiro e eu vou ficar esperando para essa correção, para fazer uma compra aqui, que pode ser que nem aconteça, né? Pode ser que essa compra do Bitcoin volte aqui nessa região, ó, simplesmente eu vejo, opa, não está legal de comprar, né? O open interest subindo na queda, eu vejo, pô, não vou comprar, e aí, sabe? E aí perdi o short também ali. Então assim, eu tenho que olhar nos tempos gráficos menores e ver como o pessoal está se comportando, conseguir montar uma posição livre de riscos. Então o meu plano para o Bitcoin agora nesse momento é manter esse short aberto, aqui está bem aberto agora aqui na região dos 38.000 dólares, fiz uma parcial lá nos 36.400, então está tudo documentado aqui no YouTube, tá? Não estou inventando para vocês pegarem os vídeos aqui no YouTube e verem o que eu estou fazendo, vocês vão ver o que eu estou montando, como é que eu estou montando essa posição. Abro aqui, reduzo aqui, reabro ali, então vou montando, tirando o lucro, deixando a posição que se eu pegar o meu stop ali, eu vou sair no lucro no stop. Então essa é a minha estratégia de operar o Bitcoin, é assim que você tem que fazer. Se você quiser, inclusive, entrar no long também, acho que é importante você fazer. Por outro lado também, você quer montar uma posição de compra, tente fazer um gerenciamento de risco, fazer uma parcial para você poder tirar um lucro. Se o preço voltar, você recompra, tente, mantém, reajusta o stop, assim como fazendo para poder montar essas posições. Primeiramente, o objetivo como trader é não perder dinheiro. Então você não pode simplesmente agora abrir um short aqui. Ah, o André está shortando. Então eu vou abrir um short agora nessa região aqui, se o André está shortando, eu vou shortar também. Não, o André está shortando porque ele está já com uma posição livre de riscos. Já estou com a posição, estou com o short aberto, com livre de riscos. Se o Bitcoin for a US$38.000, eu não vou perder dinheiro. Então aqui nessa região, eu comentei para vocês que aqui está perigoso. O Bitcoin estava com o Pinter subindo aqui nessa região dos US$36.000, muito forte. Eu falei para vocês, bem provável que o Bitcoin pegasse a liquidez aqui em cima. Tinha uma liquidez aqui em cima, do pessoal estopando. Então o pessoal achou que o Bitcoin ia fazer isso aqui. Muita gente achou que ia fazer isso aqui. E não, não foi o que aconteceu. O que é mais provável, na minha análise, é de buscar US$38.000, não tinha liquidez. Agora aqui nessa região, aqui a gente teve uma grande subida do Pinter, olha só. Tanto que a gente chega nessa zona aqui para o próximo dos US$38.000. Se você baixar o tempográfico, você vai ver que nessa zona aqui a gente teve uma porrada do Pinter aqui. Queda, ou seja, o pessoal estopou, liquidou aqui. Então agora aqui, pessoal, nessa região, o que me importa agora aqui é isso aqui. Duas coisas que me importam no curto prazo do Bitcoin. Essa queda, a gente teve queda do Pinter, tivemos? Não caiu muito assim, né? Não caiu tanto assim o Pinter. E aqui nessa zona aqui, pessoal, nessa subidinha aqui, a gente não teve subida do Pinter. Nessa subida do preço aqui, não teve subida do Pinter. Aliás, o Pinter caiu. Então agora não está me parecendo que o Bitcoin vai fazer isso aqui. Não parece para mim. Não parece que vai fazer isso. O mais provável, na minha opinião, é o Bitcoin fazer isso aqui. Comper esse fundo aqui, tá? É o que está aparecendo para mim agora no curto prazo. Então por isso eu estou tranquilo aqui agora. Me parece que o Bitcoin vai sim testar aqui a região dos US$64.000 de novo. Testar esse volumezinho aqui. E é uma zona importante. E se o Bitcoin perder, pessoal, os US$64.000 aqui, a gente vai lá para a região dos... Provavelmente os US$63, a gente tem liquidez, tá? Então por enquanto, na minha opinião, não me parece aqui que o Bitcoin está adicionando liquidez acima nessa zona aqui agora. O pessoal não está tentando abrir posições aqui. E eu sei que fica confuso. Muitos players, muita gente fica de fora do mercado. O cara não quer abrir posição porque, porra, dá para saber, né? Sobe, sobe aqui, desce. O cara que não consegue ver os indicadores que eu estou mostrando para vocês não entende o que aconteceu. Vocês conseguem entender porque vocês estão vendo aqui no dia a dia. Falei para vocês por que ia subir. E por que que essa região aqui dos... Por que que tinha parcial nessa região dos US$36.400, né? Também tinha embalas aqui, essas embalas aqui importantíssimas do Bitcoin aqui de uma hora. Embalas de compra aqui embaixo. Isso aqui atrai o preço também, tá? Então tinha embalas de venda em cima e embalas de compra embaixo. Ele vai lá, pegou a liquidez, depois devolveu aqui e pegou essas embalas de compra aqui. Essas são os melhores zonas para comprar, né? Não formou embalas de cima. Então os indicadores que eu estou usando para vocês é para vocês conseguirem operar no intradiário. Conseguir montar as posições de forma mais... Com um pouco mais de confiança, tá bom? Por isso que eu mostro aqui para vocês, tá? Não é porque... Ah, é porra em ação ou não sei o que. Não. Porque eu consigo montar posições aqui no intraday do Bitcoin sem ficar quebrando a cabeça. Então olha só. Também aqui nessa subidinha, pessoal. A gente não teve o open interest subindo aqui, ó. Nessa subidinha do preço aqui não tínhamos aumento do open interest aqui, tá vendo? Então não me parece que o Bitcoin agora vai buscar, vai subir aqui e fazer isso aqui, ó. Não está me parecendo isso. Mais provável o Bitcoin fazer isso aqui. Ou ficar lateralizando aqui assim, testar os R$64 de novo, né? É o que está me parecendo aqui, pessoal. Até poderia ver que isso aí talvez formar aqui um padrãozinho de... É um cabeça e ombro, não sei. Mas está me parecendo mais provável do Bitcoin fazer esse tipo de movimento aqui agora, nesse momento. Os R$34.000 são a zona importante que a gente tem, porque é uma zona que tem volume. A gente pode ver um grande volume aqui nessa região, tá? É uma zona que também tem open interest nessas regiões. O Bitcoin começar a perder os R$34.000 vai ser dramático. Essa zona aqui, esse Bitcoin começar a perder aqui, pessoal, tá? R$34.000 até aqui, ó, tá? Perdeu essas regiões de R$34, na minha opinião, pode ter certeza aqui que a coisa vai ficar bem dramática, tá? Essa zona aqui é a zona de suporte importante. Ó, essa zona aqui de R$34, olha só como tem open interest aqui, ó. Como tem bastante open interest. Esse é o suporte, além de volume, temos muito open interest aqui, ó. R$34.000, R$33.900, R$34.000. Então, essa é a questão. E agora a resistência que a gente tem aqui, ó, a resistência é nos R$36.800, tá? Temos resistência para o Bitcoin aqui nessa região. Vai ser uma resistência nesse momento, já está uma pequena resistência aqui agora, nos R$36.400. E a resistência maior é R$36.800 aqui agora, tá? A gente tem resistência de fato. Olhando toda essa região aqui, tá? Fazendo toda essa regiãozinha aqui. Olha só aqui, no mês, como a gente tem liquidez aqui abaixo nessas regiões que tem R$33.000, tá? Então, para mim, cara, para mim faz bastante sentido buscar essa liquidez aqui, né? Estopar aqui a galera que está em long, né? Nessas regiões, a gente está com a FUNIFI ainda bastante elevada, etc. Estopar a galera aqui embaixo, pegar essa liquidez, antes de buscar lá a zona dos R$41.000, tá? Então, está me parecendo com o Bitcoin. Pega primeiro os R$33.000, eu apostaria que isso é o mais provável. Buscar os R$33.000 primeiro e depois os R$41.000. Só que quando buscar os R$33, se buscar, na verdade, eu vou ter que avaliar como os indicadores vão se comportar ali para ver se, de fato, opa, realmente pegou liquidez, topou, liquidou muita gente, é um momento bom para comprar? Eu vou comprar e vou avisar vocês provavelmente aqui, né? Essa liquidez aqui, na minha opinião, foi buscada, já teve a chance de pegar lá em cima. Acho que agora já era aqui, tá, pessoal? Não estou acreditando muito que o Bitcoin ia buscar. Mais provável é que essa região aqui dos R$34.700, até a região aqui dos R$33.500 por aqui. Dominância que está aqui agora testando, então, esse topinho anterior. O Bitcoin está a dominância subindo aqui agora, né? Então, testando esse topinho anterior aqui dos 52%, agora que está querendo voltar a subir a dominância. Então, é importante acompanhar aqui, obviamente, nesse fundinho que ela está fazendo aqui, parece um fundinho nessa região, se ela vai conseguir manter, romper aqui essa região dos R$6.800 aqui. Essa romper aqui vai ser bem importante, vai ser bullish, na verdade, para o Bitcoin. Se ela fizer aqui esse movimento aqui, pessoal, subir um pouquinho aqui e cair, tá? Realmente vai ser bem positivo para as altcoins, tá bom? E para o Ethereum também. Eu estou acreditando que é bem mais provável que a dominância, ela caia, tá, pessoal? Acho que a dominância vai cair, que eu estou imaginando aqui agora, porque o Ethereum BTC, na minha opinião, aqui está aqui, ó, só. Mesma tentativa de rompimento aqui, não conseguiu. Então, ele corrigiu aqui essas regiões, que são fundos anteriores importantes. Mesma tentativa de rompimento aqui desses últimos fundos, não conseguiu corrigindo. Acho mais provável que o Ethereum fazer mais uma tentativa e romper, tá? Eu acho que o Ethereum vai performar melhor que o Bitcoin no curto prazo. Então, a dominância poderia corrigir aí, né? Eu imagino. Eu, por isso, estou no long aí do Ethereum, tá, pessoal? Estou montando posições de compra no Ethereum, porque eu acho que ele vai performar melhor que o Bitcoin. Então, se o Bitcoin corrigir muito, eu acredito que o Ethereum vai corrigir menos, entendeu? Então, por isso é interessante você montar uma posição vendida no que está mais baixista, o Bitcoin, ao meu ver, e o Ethereum está mais bullish, mais autista. Então, eu prefiro montar posições de compra no Ethereum e posições de venda no Bitcoin. E, por enquanto, tem dado muito bem aí pra mim, tá? Porque o Ethereum tem corrigido menos que o Bitcoin, né? Se você operar em pares, você vai ter sempre resguardado aí, né? Porque se o mercado subir, provavelmente o meu long no Bitcoin não vai ir tão bem. Meu short, desculpa. Meu short de Bitcoin não vai ir tão... Não vai ir tão mal, desculpa. E o long do Ethereum vai ir muito bem, porque o Ethereum está bullish. Então, aqui o Ethereum BTC está testando esses fundinhos aqui, né? Testou esses fundinhos aqui que ele é passado. Aqui o gráfico não está carregando, não sei porquê, mas aqui tem uma região também, ó. Mas, por isso que estou fazendo o long no Ethereum, mas, pessoal, é importante deixar claro que é um long de curto prazo, tá? Então, eu já comentei pra vocês anteriormente que isso aqui, pra mim, parece ser um topinho duplo aqui que está formando. O Ethereum BTC, eu acho que o Ethereum vai, durante esse bear market aí, e um ano após a halving do Bitcoin, vai ainda performar muito mal, tá? Então, tome cuidado se essa carteira está recheada de Ethereum aí, tá? O Ethereum aqui agora, nessa zona aqui tem bastante volume. Nessas regiões aqui, ele subiu. Volume e Open Interest. Se vocês pegarem o Open Interest do Ethereum, vocês vão ver que o preço subiu com o Open Interest subindo junto, tá? Ele está bullish. A gente tem o Open Inter subindo muito forte. Não foi só até uma parte. Ele subiu todo o movimento, o Open Inter subiu forte. Então, pra mim, isso é bastante bullish pro Ethereum. Acho mais provável o Ethereum, de fato, aqui, segurar, né? Não romper esses fundos aqui, ó. Os 1.800, tá? E buscar lá a região dos 2.250 por unidade, tá bom? Pra mim, é claro aqui, tá? Correções do Ethereum dão a oportunidade de você aumentar essa posição de long aí, tá? Fibonacci, isso pode valiar como você preferir aqui. Mas, pra mim, o Ethereum está bastante interessante. Todas as regiões aqui, ó. Pra mim, 1.880, por aqui, vai ser tudo zonas pra você comprar Ethereum, tá? Na minha opinião, se ele der a oportunidade. O cenário mais provável, sim, é dele fazer esse... Continuar o movimento. Contudo, obviamente, aqui, né? Pra mim, seria muito ruim ele perder aqui essa região, ó. Essa região, esse candle de volume aqui, porque a gente tem... Além de muito volume, tem o Open Inter, tá? Então, eu não gostaria de ver o Ethereum. Pra mim, é um sinal ruim. Eu já estou posicionado aqui no Ethereum e long. Mas seria um sinal muito ruim ele perder esse candlezinho aqui, ó. Esse candlezinho aqui. Essa região dos 1.900 por unidade aqui. Perder esse aqui, pessoal, a gente está perdendo uma zona de volume em Open Inter aqui, tá? Então, é importante ele segure aqui agora a Ethereum nessa região. Pra não ficar muito dramático, né? Pra não ficar muito dramática a coisa. O Ethereum tem bastante suporte nessa região aqui dos 1.910 por aqui, ó. Tá bastante suporte. A gente tem o Open Inter subindo forte aqui, ó. E a zona que tem mais suporte no curto prazo é essa região aqui dos 1.830 aqui por aqui, ó. Então, eu não acho essa tarefa fácil. Não acho essa tarefa fácil o Ethereum perder essas zonas aqui, tá? Acho que o mais provável perder aqui essa região dos 1.910 aqui por aqui, pessoal, né? Segurar aqui nessas regiões dos 1.930, 1.640 por aqui, tá? E voltar a subir, tá? Acho que o mais provável acontecer com o Ethereum. Então, estou bullish. Vou manter essas posições compradas aí. Gerenciando meu risco, obviamente, tá, pessoal? Não posso ficar comprado aqui, pesado aqui em cima. Então, se eu tiver muito pesado aqui em cima, eu vou estar, de fato, estopando parte aqui se perder a região dos 1.900 por unidade, tá? Segurou uma vez. Ah, é importante não perder na segunda aqui. Então, dessa forma que eu estou gerenciando esse long aqui no Ethereum nesse momento. É, tem uma certa liquidez aqui de 1.860, 1.850. Realmente, é uma zona que tem liquidez e tem o suporte do open interest também, né? Então, realmente, se o Ethereum perder força aqui, perder os 1.900 por unidade, vai lá para as 1.960 por aqui, a gente tem liquidez, tá? Daí eu diria, pessoal, que se você quiser estopar o Ethereum, de fato, uma compra aí, o Ethereum teria que botar o stop, na minha opinião, abaixo dessas regiões aqui, tá? Poderia ser uma compra nessas regiões dos 1.960 por aqui e o stop embaixo dessas zonas aqui, zonas aqui do Smart Money aqui, zonas de demanda aqui, né? São duas zonas de demanda em 4 horas. Essa região dos 1.900 aqui até a região dos 1.980 e depois lá na região dos 1.800 até a região dos 1.760. Então, a gente tem uma liquidez aqui nessa região dos 1.840, mais ou menos, junto com zonas de open interest para o Ethereum, tá? Então, realmente, aqui seria uma zona que, na minha opinião, o Ethereum não poderia perder essa aqui. Então, a melhor compra que eu vejo para o Ethereum aqui nesse momento seria essa região próxima dos 1.860, realmente. Porque aqui, ó, grande aumento de open interest aqui e muita liquidez no high block também, tá? Então, resumindo aqui, poderia pegar essa liquidez aqui embaixo, mas tem zonas de open interest, então pode perder. Se perder aqui essas zonas aqui, que eu mostrei para vocês, ó, começar a perder aqui para mim, será que é dramático, tá? Se perder os 1.800 por unidade do Ethereum, eu acho que é dramático aqui, tá? Então é isso, pessoal. Se você gostou aqui da análise de hoje, não esquece de apertar esse botãozinho do like, que é muito importante mesmo. ativar as notificações para você não perder nenhuma análise aqui do canal. E a gente se vê, então, na próxima. Deixe vocês aí uma boa sexta-feira, né? E um bom início de final de semana. Mas, dependendo da aumentação do preço, eu volto aqui, tá? Vou estar nesse momento aqui com chuva. Vou ter que fazer, vou ficar de olho no mercado aqui, então. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.